Ei, gole, vem aqui, vem, me ataca, golem, vem, pode me atacar, vem, me ataca mais, parece que você não consegue, olha eu aqui, por que que você não anda, golem, ué, você não quer me atacar, vem, haha, parece que dessa vez você não consegue proteger a vila, não é mesmo, pode vir, você está me vendo, vem aqui me atacar, ha, não! Não, ele me atacou, é exatamente isso, haha, o golem não estava conseguindo se mover, por que ele estava preso com barreira invisível, e é isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, como a gente vai conseguir, como qualquer pessoa consegue barreira invisível, você pode estar no Minecraft de celular, de computador, de tablet, de smartphone, qualquer coisa, Antes disso, eu só quero pedir para vocês, se inscrever no canal, por que o meu sonho é chegar em 3 milhões de inscritos, tan, 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 haha, e quem é aí, já está inscrito, mande esse vídeo para um amigo e fala, você sabia? Agora dá para a gente trollar todo mundo com as barreiras invisíveis, que eu vou ensinar vocês, e nossa, olha o tamanho dessa vila, que isso, ela tem vila na praia, na planície e na floresta de pinheira, muito bom, e comente aí qual o seu sonho, é ser um jogador de futebol? É ser um profissional em Minecraft? É ser um cozinheiro, um policial? Ah, um advogado? Comente aí qual o seu sonho, que você sempre teve, e que você vai realizar, mas vamos lá, temos aqui a barreira invisível, mas Lopers, como eu consigo a barreira invisível? É simplesmente, só achar no mundo e pegar aqui pelo criativo? Não, você não consegue achar ela no mundo, ela não nasce no mundo como um minério, ou como algum bloco comum, é um pouco mais complexo, vamos ter que conseguir ela por comandos, e a melhor coisa é esse comando aqui, ó, barra give, aí a gente vai dar um espaço, vai colocar o seu nome, no caso meu nome é Lopers Player no Minecraft, E aqui a gente vai digitar Barrier, que é o nome dela em inglês, né, que Barrier em inglês é barreira, e aí é só apertar o botão e, tcharam, ela vem para a nossa mão, e conseguimos a barreira invisível no Minecraft, mas espera, é invisível? Eu tô vendo ela aqui, ah, você vê ela quando está na sua mão, é só eu tirar ela da minha mão, esperar alguns segundos que ela desaparece, olha, e daí não vê mais, e logo, Se você chegar perto, você vai ver esses quadradinhos aqui em volta, mas se você pega o bloco de novo, aí sim, você acaba enxergando ela, muito legal mesmo, se você quiser ir mais quantidade, na frente do Barrier, você coloca o número, ó, 10, sei lá, 100, 1000, 1000 barreira, vai encher seu inventário, 10.000, vai encher que vai até dropar, se você tiver no survival, ó, vamos fazer esse teste, Nossa, tô até com medo de travar o jogo, vou vir pegar 10.000 barreiras, uau, nossa, olha o tanto, olha o tanto de barreira que foi dropada, deixa eu fazer tudo em um bloquinho aqui, vai, nossa, quantos itens, olha que legal, parece uma redstone, uma bolinha, Entra no criativo, porque senão vai travar meu Minecraft, pega todos esses itens, não precisamos de tanta não, só uma, já que estamos no criativo, né, agora que vocês aprendeu, né, como craftar, né, porque não tem como craftar, o único jeito mesmo é por comandos, né, Mas vocês aprenderam como fazer, podemos fazer muitas coisas, como prender um golem, prender aqui, por exemplo, um village, se eu prendo eles aqui, ó, ó, eles nunca mais saem, não, vai pra lá, aí, prendi, eles nunca mais conseguem sair daqui, e o melhor, você pode prender eles, ó, e parece que eles vivem ali pra sempre, se você quiser um lugar, ah, isso é legal, vamos fazer aqui, ó, uma plantação, Pega aqui uma enxada, já já eu vou mostrar tudo que dá pra fazer, antes também, não adianta a gente querer quebrar, ó, eu prendi um village aqui, ó, as barreiras vêm aqui, não adianta a gente quebrar as barreiras, ó, elas não quebram, ó, tô tentando quebrar, pode ser com a melhor picareta, ela pode estar encantada, aqui, ó, vamos encantar, ó, eficiência sim, que eu posso quebrar, não acontece nada, só aqui em cima, que a gente, aqui por cima, é, tá aberta, ah, e se você chegar no survival, ela não aparece mesmo com ela na mão, ó, estou com ela na mão e não aparece, agora no criativo, ela aparece instantaneamente, aqui em cima tá aberta, olha que legal, então ela é indestrutível também, só é quebrada no criativo, olha que legal que é essa barreira, então você pode explodir, pode usar TNT, pode usar de tudo, aqui, ó, pra provar pra vocês, vou pegar aqui uma TNT, vamos colocar uma TNT, assim, ó, na verdade, isso aqui vai ser legal de fazer, nunca fiz isso, eu não sei o que acontece, aí, vou ativar, ativei ela dentro do bloco, será que vai proteger? Ah, a TNT acaba quebrando porque é de quina, né, mas agora espera, tive uma nova ideia, se eu fazer um quadradinho certinho, ó, com parede, fechadinha, tô fechando tudo, vou colocar a TNT ali, fecha que também tá um cubinho em volta dela, ativa ela aqui e vamos ver, será? Tá? Ó, agora não explode, aqui ela tinha explodido porque tem as quininhas, aí, então acaba que a explosão passa nas quinas, mas então é muito legal, não só isso, mas muitas e milhões de coisas dá pra fazer com a barreira, por exemplo, você pode simplesmente criar um botão invisível, todo mundo vai olhar e falar, ó, o que que é isso aqui? Por que que tem um bloco assim, ó, parece bug? Ó, não parece que é bug do Minecraft? Um botão do nada e você consegue apertar? Olha isso, mas não, ali no meio está a barreira invisível, e isso também pra muitas coisas, ó, pra tochas, queixo de armadilha, sei lá, placa de pressão, podemos fazer aqui, ó, um local, tipo um telhadinho, você pode fazer um telhadinho de placa de pressão e todo mundo vai achar que elas estão flutuando, nossa, uma ponte, gostei da ideia, vamos criar uma ponte, então, uma ponte bem grande aqui, ó, saindo daqui, chegando até o outro lado, por cima da vila, olha o tanto de coisa legal que dá pra fazer com as barreiras invisíveis, vou colocar aqui, assim, aqui, isso aqui é legal demais, passa pra cá, prontinho, e passa pra cá também, e agora vamos ter a melhor ponte do Minecraft, vou começar já colocando aqui, vocês vão ver que vão desaparecer, e olha que legal, quem teria coragem de passar nessa ponte, hein? Você teria coragem de andar por aqui? Ah, somente os corajosos? Isso aqui é muito legal pra fazer até mesmo pegadinha com os amigos, ó, você faz a ponte aqui, bem tranquila, ó, aqui ela começa na grama, né, pra parecer que tá sustentando, e olha isso, realmente uma ponte muito bacana, usando placas de pressão, ó, ó, quem nunca imaginou andar, tá, tá, estou andando no ar, olha, parece muito que eu estou andando em uma camadinha, mas na verdade não, tem barreira invisível, então é basicamente isso, ó, você consegue usar, imagina aqui, ó, você tá andando no Minecraft, hein, encontra umas tochas voando, você fala, isso aqui é algum bug, não é possível, ou é o Herobrine, mas na verdade é somente barreira invisível, olha aqui, eu fiz outro exemplo pra vocês, tem trilhos de trem? Você pode fazer uma montanha-russa voadora, usando apenas os trilhos, e o melhor, funciona, aqui, ó, vamos ligar, já que vamos ter até alavanca flutuante, aqui, vai, tan tan tan, é, vamos começar daqui então, olha, olha isso daqui pessoal, olha isso daqui, um carrinho, andando num trilho, com alavancas flutuando, isso não faz sentido algum, mas é na verdade, uma, blocos de armadilha aqui, né, os blocos invisíveis, sem contar que você pode fazer casas, você pode fazer, eu já fiz, tem um vídeo no canal, fazendo uma casa com barreira invisível, aqui, ó, vamos fazer uma agora, uma mini casinha, só pra vocês entenderem, e o legal de tudo, é usar apenas algumas coisas, ó, por exemplo, aqui vai ser a porta da minha casa, desse jeito, aqui vai ser a parede da casa, agora a gente tá vendo ela aqui, né, aqui vai estar o botão, e aqui vai ser a outra parte da casa, nossa, quanto bloco vermelho, hein, esse bloco é bem forte, vou pegar uma vidraça, né, uma janelinha, vou colocar aqui, ah, ele não se interliga, nossa, aqui também, e daí você acha que você não está seguro, que você não está protegido, mas na verdade, você está, e você sabe disso, que vocês viram ali, eu explodi e não aconteceu nada, né, com a explosão, então pode vir TNT, pode vir Creeper explodindo do lado de fora, que não vai acontecer nada com você, aqui, prontinho, vamos colocar uma cama, uma fornalha, uma craft, um baú, e também uma tocha, né, uma tocha voadora tem que ter, ah, melhor ainda, vamos pôr isso daqui, ó, um quadrinho, um quadrinho aqui, sei lá, como um mato, uma florzinha, uma plantinha, e agora, é só colocar um botão aqui também, olha pra isso, que coisa estranha, você está aqui dentro e fala, não, não é possível, eu não estou seguro, mas você está, está tudo voando, ó, você aperta, não, imagina, você está andando no Minecraft, você encontra isso, uma janela aleatória, com cama voando, tudo voando, você fala, o que é isso? Mas, só quem construiu a casa sabe que é uma casa invisível, olha pra isso, sério, muito genial, e somente quem constrói a casa consegue saber que é uma casa invisível, que você vê tocha voando, vê tudo voando, olha desse lado aqui, não dá pra entender nada, sério, mas, pessoal, é assim que a gente consegue barreiras invisíveis do Minecraft. E aí